Você deve estar acompanhando o caso aí da visita da esposa do líder do Comando Vermelho ao Ministério da Justiça, né? Todo mundo discutindo, podia estar lá, não podia estar lá, quem é que pagou a viagem, como é que aconteceu, pega a mão para o governo, não pega a mão para o governo, assunto válido, discussão válida, assim. Só que aí, na hora de surfar essa onda, a mídia hegemônica acabou dando aí umas barrigadas. Informação errada, acontece com todo mundo, é só corrigir, compensar e seguir em frente, né? O que não dá é para você reagir com a barrigada, dando mais barrigada, porque aí vai ser um mundo inteiro de barrigadas e o jornalismo acaba e você não quer isso. Sofia, vem aí, lá está ela. Tudo bem? Tudo, e você, Abra? Decretando o fim do jornalismo já? Assim, como quem não quer nada. Casualmente. Casualmente. Vamos lá para a história, né, Abra? A Luciane Farias, né? Esposa do traficante conhecido como Tio Patinhas, o líder do Comando Vermelho lá no estado do Amazonas, que visitou duas vezes o Ministério da Justiça. E como a gente está vendo a repercussão, semana inteira, todo mundo falando disso aí e tal. E daí, Álvaro, acontece que a imprensa divulgou que ela era condenada por associação ao tráfico. E torna essa questão da visita dela no Ministério da Justiça bem mais complicada, né? Porque como que deixa uma pessoa condenada por associação ao tráfico entrar num lugar lá em que está comando do Polícia Federal, etc., e tudo mais. Só que o jornalista Leandro Demori achou um probleminha nessa narrativa. E ele levou lá para o Twitter dele. Vamos ver, Álvaro? Sempre mandando um beijo aqui para o Leandro Demori. Cadê? 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 Olha lá, ó. Demori é uma força, para mim, é uma força civilizatória no jornalismo brasileiro. Verdade mesmo. Tecnicamente muito competente. Um cara importantíssimo aí para a história do Brasil. Eu gosto muito do Demori. Obrigado por tudo, Demori. Vamos lá. Puxei o saco já, Sofia? Vamos para o Demori. Mas eu gosto, cara. Fazer o quê? É justo, justo. Eu gosto, cara. Demori merece. O que o Demori apurou, Álvaro? Que, de fato, ela teve uma condenação por associação ao tráfico que aconteceu mês passado, outubro. E as visitas dela no Ministério da Justiça foram nos meses de março e maio. Ou seja, quando ela visitou o Ministério, ela não era condenada. Muito pelo contrário. A condenação dela veio em segunda instância. Na primeira instância, ela foi inocentada por falta de provas. Ou seja, quando ela visitou, era o contrário. Ela era inocentada. E a própria Luciane Farias, ela divulgou numa nota dela, diante da repercussão toda que está tendo, que ela está apelando a ir ao STF, a última instância. E, pela legislação brasileira, a pessoa só é considerada condenada depois do trâmite julgado em última instância, em todas as instâncias. Então, tecnicamente, talvez a gente pudesse dizer que é ainda agora que ela está acontecendo, que ela está respondendo em liberdade. Agora, esse apontamento do demoro, ele é muito importante, porque ele muda toda a narrativa. E a gente está vendo, como é que deixa uma condenada por associação ao tráfico entrar? Escuta, quando ela entrou, ela não era. Derrotou o propósito da discussão, voltou a estacar zero. Cada palavra emitida sobre isso virou pó. É o poder da apuração. Uma coisa que nem todo mundo tem condição de fazer. Isso é jornalismo, né, cara? Não é falar no microfone, é descobrir o que acontece, né? Porra, tá lá. Sabe o que é o pior? O cara vai ser acusado, no mínimo, de passar pano. Só porque estragou a festa. É ou não é? Você quer ver? É assim ou não é assim que a banda toca, minha amiga? É, é assim que a banda toca. E vamos para outro tweet que veio depois desse, Álvaro, que vai mostrar um pouquinho para a gente o que aconteceu depois. Você falou, acusado de passar pano? Não, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Vejam que história curiosa. Depois que eu publiquei a minha avaliação sobre esse caso da dama do tráfico do Amazonas, um dos respórteres do Estadão, que assinou a primeira reportagem, os pediu à TV Brasil detalhes do meu salário. Ah, tá. Chama atenção que o Tássio Lohan reage a uma crítica pontual ao seu trabalho, que fiz de forma aberta, sem pessoalizar, com o que me parece uma tentativa tosca de retaliação para ficar em termos republicanos. Qual o interesse na minha remuneração? Isso é pauta? Pô, já aconteceu isso comigo. No final eu conto. No Clube do Fim eu conto a história. Joyce Asselman, uma vez, me acusou de receber super salário. Depois eu conto. Mas o que está acontecendo aí... Diga, diga lá, diga lá. Não, só para pegar, não perder o fio da meada, vale lembrar que não é a primeira vez que o Estadão está fazendo isso recentemente. Isso aqui é de uns dois meses atrás, ali ó, 4 do 10, não deu nem dois meses atrás, um mês e meio atrás, que rolou toda aquela história do Estadão divulgar que o Lula teria liberado um empréstimo para a Argentina para prejudicar a campanha do Millet e a presidência. Veio o Jorge Marques e apontou várias falhas, né, que eu teria aí na apuração do Estadão, apontando que, olha, esse empréstimo não foi só o Brasil, foram votos de várias pessoas, o dinheiro não era do Brasil, era do Banco de Desenvolvimento, da América Latina, ou a questão das datas, vários pontos que meio que desmanchavam, e daí a editora executiva de Político de Estadão foi lá e respondeu um tweet com o salário dele. Então, assim, é aparentemente um modus operandi que está rolando lá dentro, né, Álvaro? Ah, tá. Eu mudei o modo de exibição aqui, perdão, e tirei o valor da tela. 11.306? 16.90. Tá. Pô, para um cara do tamanho dele, Andresa, não acho que é muito não, inclusive quanto é que ganha Andresa lá. Ah, daí não é da nossa conta, porque é empresa privada e tal. Exato. E aí também, sei lá, é criminalizar o cara que tem qualquer relação com o poder público também, né, esquisito isso aí. Porque a galera do Estadão que está criticando é importante também para o jornalismo brasileiro. Tem uma galera envolvida aí nessa treta aí que é pura de verdade também, entendeu? Exatamente. Ah, sei lá, galera, sei lá. Conta lá, amigo, o que mais? E daí só, Álvaro, para finalizar, a gente tem isso aqui, que depois de todo esse imbroglio, o Demore divulgou isso aqui, que foi um e-mail interno que rolou dentro do Estadão, na qual eles pegam e fazem, internamente, digamos assim, meio que o meia-culpa, dizendo, olha, como vocês já sabem, estamos padronizando e perfeiçoando nossas regras de jornalismo, e vão dizer, ó, quando tiver atribuição de crimes, as reportagens não podem imputar crimes a pessoas com base na apuração de outros veículos ou simplesmente em off. Então eles vão dar, ali, o Estadão passou para os seus jornalistas uma série de instruções que evitariam que esse erro que aconteceu acontecesse de volta. Só que daí o Demore apontou muito bem que isso ficou só internamente. O Demore chegou a falar, olha, a errata do Estadão, uma errata interna. Para o público leitor do Estadão, eles não falaram nada. Saquei. Aí, mais uma vez, é excelente que eles apontem que, ok, aconteceu um erro, como fazemos para evitar que aconteça de volta, mas também tem que ter honestidade com o seu público, né? Se a gente cometer um erro aqui, eu conheço os três passos que o Meteoro tem para... Quando a gente erra, a gente leva o nosso público que a gente errou. A gente não fica só aqui dentro. Pois é, Sofia, que coisa. Bom, primeiro quero te agradecer porque a história aqui está muito bem contadinha. Eu que não tinha entendido absolutamente nada, já saio compreendendo aqui o que aconteceu. Nos meandros dessa maravilhosa e nem sempre tão respeitada profissão. Obrigado mesmo. Em segundo lugar, eu penso muito mais no Demore que no Estadão, tá? Não, é verdade. Justo, justo. Obviamente, aqui, a gente vai dizer, pô, somos time Demore, mas isso é só o previsível, né? Aí eu quero ser justo e dizer, o Estadão tem trabalhadores reais e responsáveis que apuram e o Brasil está melhor com aquela redação apurando e trazendo informação que sem, beleza? Exatamente. Dito isso, cara... Teve muitas histórias importantes que saíram da reportagem do Estadão. Dito isso, pô, pode me chamar de passador de pano do que você quiser, mas a coisa do salário é sacanagem. Eu sei porque eu já senti na pele, depois eu conto. Mas isso aí, ele pergunta lá, isso é pauta? E realmente não é pauta, cara. Sabe por que não é pauta? Porque o valor está dentro do que o mercado pratica. porque não é um dinheiro fornecido em troca de um serviço que não foi prestado. O cara não é funcionário fantasma, o trabalho dele está lá, sacou? Então, eu não sei que sentido faz a gente ficar se atacando desse jeito, assim, sabe? Tem outros flancos abertos em cada um de nós aí que, sabe, são mais legítimos de serem atacados, Sofia. Sim, sim, com certeza. E é meio que um golpe baixo, né? Desculpa, mas eu vou falar. É um golpe baixo, porque, especialmente no caso do Demore, que vale lembrar, ele não trabalha apenas para a TV Brasil. O cara deve ter o quê? Uns três, quatro empregos diferentes. É, o Demore tem mais isso, ó. Vamos lá, vamos ficar falando bem do Demore aqui. Vamos lá. Ó, esse cara, ele consegue ao mesmo tempo viver a margem dessa mídia hegemônica e dentro. Então, é um caso raro, é um caso raro de um cara que consegue dizer assim, ó, o Estadão erra, erra, erra. Aqui e ali e tal. E consegue ainda assim estar dentro ali, da TV Brasil, de outros veículos e tal. Por quê, cara? Porque ele conquistou isso com um mérito, assim, que é técnico, né? A essas alturas, o cara até já formou vários jornalistas que passaram por redações com ele. Todo mundo que trabalha com o cara tem alguma coisa boa a dizer e tal. E a galera do Estadão tem seu valor, sabe? Não precisa disso. Vamos lá. Eu acho que a informação que eu tinha era isso, Álvaro. Agora é você que pode passar a sua informação que você prometeu lá no começo, que eu também fiquei curioso. Não, não é informação. É um caos, amiga. Sou apenas um velho gritando com as nuvens e contando histórias. É, Sofia. Teve um tempo que eu trabalhei na prefeitura de Curitiba, tá? E eu nunca quis trabalhar para o poder público. Eu nunca quis. Eu fui trabalhar para o poder público envergonhado que eu achava que o meu destino era trabalhar nas maiores redações e apurar e trazer informação inédita e não sei o quê, não sei o quê. Mas aí aconteceu uma coisa muito feia na empresa em que eu trabalhava, na redação em que eu trabalhava. Eu pedi demissão. Fiquei sem lugar para trabalhar. Fui parar no Departamento de Mídias Sociais da Prefeitura de Curitiba. Faz mais de 10 anos. Fizemos um trampo muito legal lá. Os caras convidavam para dar palestra em universidade, em outras prefeituras, o Brasil inteiro olhando para aquilo. Foi uma coisa importante, cara. E aí, uma colega aqui do Paraná com quem eu já tinha uma treta, escreveu lá que eu recebia um super salário para fazer um trabalho que humilhava a minha cidade porque usava como símbolo um animal, que é a capivara, e ela não gostava daquilo. Aí ela olhou, Sofia, para os meus vencimentos. Tem que ter capivara. Pois é, eu também me entendo. Eu ganhava 8 mil na época. Bom salário, viu? Bom salário. Claro que sim. Mas absolutamente justo e compatível com o que o mercado praticava e com o que a gente estava fazendo ali. Aí ela comparou meu salário com o do cara que cuidava da capivara no zoológico para dizer que a prefeitura não respeita o zoológico, mas respeita esse idiota que faz post na mídia social. Foi uma confusão desgraçada. Nunca falei com o Joyce depois disso, mas eu perdoei porque eu lembro disso dando risada hoje em dia. Hoje eu dou risada, mas na época eu não tinha problema maior. Eu me sentia absolutamente humilhado com aquilo, sabe? Eu só pensava naquilo dia e noite porque me sentia injustiçado. Então eu sei como é que o meu colega se sente e pô, tudo de bom aí a todos os envolvidos. Paz. E o seu recado final, amiga? Perfeito. Meu recado final? Meu recado final é que... Ah, gente, vamos subir um pouco o nível dessas brigas, sinceramente. É a única coisa que eu consigo pensar, estilo... Como você falou, Álvaro, existem maneiras mais dignas de se questionar o trabalho de uma pessoa do que o seu salário, especialmente quando o salário está sendo em troca de um trabalho real, né? E um trabalho bem feito, ainda por si. Muito obrigado, Sofia. Bem informado, bem comentado. Ouçam a jovem e racional Sofia. Ficamos por aqui. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.